Pessoal, tudo bem? A gente fez um trabalho, uma análise, uma escrita, considero bem rica, bem elegante, junto ao caderno de revisão. Mas agora a gente parte para o livro número 3, onde a gente, nas páginas 697 e 698, vai trabalhar questões de múltipla escolha, de vestibulares afins, e, a posteriori, na 698 e 699, a gente responde questões de dois textos. Então, no próximo slide, vocês vão lá para a página 698, mas eu tenho que sair correndo esse slide, né? Volta esse slide aí, tira esse slide. Tem que se tirar, porque tem o gabarito. Eu estive lá na FTD, fazendo a ANAI para puxar a página, e a FTD tem a triste realidade de colocar gabarito em todas as questões. Então, jogando de forma bem objetiva, técnica, de forma inteligente, inclusive, esquece o gabarito. Porque tem que ter, as questões têm que ser respondidas. E, óbvio e evidente, depois de serem respondidas, analisadas, é que a gente parte para o gabarito. Por isso, simplesmente lá colar e copiar prejudica, porque não há uma medição do nível de conhecimento. A gente fechou esse capítulo, capítulo número 33, a gente chegou a discutir na sala de aula, a estudar um pouco a quebra do... da bolsa de Nova Iorque, o crash, chegou a estudar as causas, o crash, as consequências, analisou o New Deal, a política de Franklin Delano Roosevelt, para a recuperação da economia americana, consequentemente mundial. E, infelizmente, essa pandemia nos quebrou, terminou o nosso contato presencial, a partir do momento que a gente iria estudar fascismo e nazismo, ou os dois regimes totalitários da direita que a gente observa nessa época. Então, nessa aula eu encerro com vocês o capítulo 33. A gente fez uma análise da crise, essa chegou a ser presencial. Esses dois aqui, vocês fizeram as leituras em casa, e eu elenquei alguns exercícios, mas vocês podem ter certeza quando a gente tiver o retorno às aulas presenciais. A gente vai voltar nesse assunto aqui, que tem um milhão de coisas para a gente ver. E a própria crise, porque, infelizmente, aí sim, que é aquilo que eu falei na outra aula, no começo da outra aula, né, a gente vai ter um paralelo, em 1929, com 2020. Porque, além da questão da saúde, da questão sanitária, da questão do impacto biológico desse, eu falo, Covid, né, Covid-19, nós já estamos vivenciando e vamos vivenciar em 2020, 2021, talvez até 2022, impactos extremamente ruins na nossa economia. Porque a gente, quando estuda a história, óbvio e evidente, todos esses três objetos, o nazismo, o fascismo e a crise, tem implicações políticas, econômicas, culturais e sociais. E é impossível eu desassociar essa realidade em função desse vírus. Basta a gente, hoje, fazer uma análise, nós estamos com quase três quartos dos aviões comerciais estocados. Então, depois dessa volta, desse preâmbulo, é para reforçar que a gente vai voltar a esse assunto. E tem que voltar. E eu imagino que isso aqui, não sei se em função do momento, o vestibular ainda deve estar pronto, se vai ter um diálogo, mas que a gente vai ter que pensar muito em crise, vai ter que pensar. Porque a gente está vivendo uma crise, vai viver uma crise, e, na verdade, não é uma crise, é uma depressão. Lembre-se que eu falei na aula de vocês, que a depressão econômica é pior do que uma recessão. A recessão é quando o seu vizinho perde o emprego. A depressão é quando você perde o emprego. Então, vamos agora, depois da leitura desse capítulo, ir para a página 698. Eu peço para que vocês peguem o livro, abram o livro na página 698, e a gente responda essas questões de forma bem objetiva, no tocante, apontar as que estão corretas, e tirar informações, subsídios, daquelas que estão incorretas, que são muitas para a gente. Então, a primeira, o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentando um texto, e pedindo a análise desse texto. falando sobre a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, impactou, já dando um texto que a gente vai ver daqui a pouco, é sobre isso que fala, e pergunta, de que forma é possível relacionar a situação descrita no texto com a crise de 1929? O texto fala de pessoas que estão a horas numa fila para ter sopa, para ter alimentos, para ter comida, e aponta fome nos Estados Unidos da América na década de 20. E aí surge aquela pergunta, será que a gente vai ter fome nesse mundo de 2020, 2021, em função dessa pandemia? Gente, faz necessário uma análise racional, técnica, sem o... como se fosse possível isso, sem nos deixar levar pelo emocional e pelo fatalismo. que a gente vai ter um impacto econômico, social, muito forte, vai ter, em 2020. E como nós tivemos em 1929, inclusive com fome. Então, como é que eu relaciono o texto, quando se fala de fome, com a crise de 1929? Simples. A crise de 1929 gerou a quebra de uma economia, quando existe a quebra de uma economia, as pessoas param automaticamente de consumir. Quando as pessoas passam, param de consumir, o comércio para de vender e gera desemprego. Se o comércio não vende, não compra das indústrias. E aí as indústrias que param. E você tem um círculo vicioso no qual gera-se desemprego. E desempregada, a pessoa não tem renda. Sem renda, para de consumir. E o círculo gira, sempre piorando, que já está muito ruim. E a letra B dessa questão da UFRJ pergunta o seguinte. A partir de 1933, implantou-se o New Deal, que trouxe uma modificação importante na relação entre o Estado. Qual foi a mudança fundamental no New Deal? A mudança fundamental que a gente observou em 1929, partido dos Estados Unidos, foi a quebra da ideia do liberalismo econômico. porque até 1929, os Estados Unidos pensavam do ponto de vista econômico que o mercado tem que funcionar sozinho. Eu não tenho que me meter no mercado. E aí, em 1929, a liderança do presidente Franklin, de Elano Roosevelt, muda essa ação. E diz, o mercado tem que intervir, sim, na economia. E aí, o Estado americano, através principalmente de obras, traz uma multidão de desempregados para o mercado de trabalho. Essas pessoas começam a receber salário, a ter renda, começam a comprar, consumir produtos, o comércio começa a contratar, começa a comprar produto das indústrias, que, por sua vez, começam a contratar. Aí eu passo a ter o círculo virtuoso, no qual emprego gera renda, e renda gera mais emprego. E a economia sai da depressão e cresce. Então, eu tenho o círculo vicioso e o virtuoso. Resposta dessas duas realidades. Do texto, quando uma pessoa diz que ela está para pegar sopa, é porque ela está desempregada, sem renda. E a solução qual foi? Intervenção do Estado na economia. Que nem a gente está observando esse ano, quando o governo brasileiro resolve dar, injetar, R$ 600,00 por mês para aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, não têm emprego fixo. Joia! Beleza. Número 2. Universidade Federal de Goiás. A crise de 1929 abalou os Estados Unidos. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt foi eleito com o objetivo de recuperar o país por meio de um programa conhecido como New Deal que propunha. Vamos então responder New Deal. Letra A. Defesa do isolamento do planejamento econômico? Não. Os Estados Unidos não pensavam em se isolar economicamente. Letra B. Mudança do centro das decisões de Nova York para Washington? Washington. Não. O New Deal não, embora pregasse a ideia de uma ação econômica do Estado, não centralizava numa cidade. Nova York, Detroit, na época, Los Angeles, São Francisco, Miami, Houston, os diferentes centros produtivos americanos iriam funcionar. Não se centralizaria tudo numa única cidade. letra C. Redução de importações americanas que afetavam os países dependentes de seu mercado repatriando capitais. importação americana. Americano importando produto americano? Calma, erro aí. O que é importação? Quando você compra de fora para seu país. Então, quando o americano importa um bem ou um serviço, ele está importando bem e serviço de outros países. Quando você discute produtos americanos, você tem que falar de exportação, quando ele vende produtos americanos para outros países. Então, a letra C está totalmente equivocada. Letra D. Intervenção e planejamento do Estado na economia em quatro setores, agricultura, trabalho, segurança social e administração. Correto. Resposta correta. O que foi o New Deal? Intervenção, intervenção, intervenção. E isso, para o americano, era algo absolutamente espantoso, porque eles sempre foram neoliberais. Legal? três. Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Texto. A Itália deseja paz, mas não teme a guerra. A justiça sem a força é uma palavra sem sentido. Nós sonhamos com a Itália romana. Olha aí, ó. Propaganda fascista. Os três lemas foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini, em 1922, em 1943. E revelam características centrais do fascismo italiano. Quais? Perseguição aos judeus. Opa, para. O fascismo, nos seus momentos iniciais, não era antissemita. Posteriormente, no contato com a Alemanha nazista, eles vão começar a praticar antissemitismo. Mas nos anos 20, nos anos 30, não havia antissemitismo na Itália. Letra B de bola. O culto do corpo, pacifismo. Opa, pacifismo. Logo, o primeiro lema diz que não teme a guerra. Então, B, fora de coisa. Letra C. Nacionalismo, valorização do espírito clássico e materialismo. Valorização do espírito clássico. O que é esse espírito clássico? Basicamente, seria um espírito focado em uma doutrina do século XVIII, que nós estudamos ano passado, chamado iluminismo. E uma das bases do iluminismo é a razão. E os fascistas não preconizavam a razão. Os fascistas preconizavam a força. Então, os fascistas poderiam ser tudo, menos iluministas. Letra D. Beligerância, cultuação, esforço expansionista? Resposta correta, letra D. principalmente o seguinte, nós sonhamos com a Itália Romana. O que é a Itália Romana? A Itália, uma das metas que Mussolini tinha era replicar à Itália o que havia sido o Império Romano, com aquela expansão de parte da Península Ibérica, parte dos Balcãs, norte da África, tudo nas mãos dos romanos ou dos italianos fascistas. Olha a loucura do Mussolini no século XX, pensar em um país extremamente fraco do ponto de vista militar que era a Itália, pensar em dominar todas essas regiões. Resposta correta, letra D. D. Nome de um país começando com a letra D. Sem ser Dinamarca. Opa, peguei vocês. Número 4, Enem. Opa, Enem aí, ó, vamos lá, vamos lá, tá chegando, hein, galera? Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiavam-se fortemente na mobilização da juventude em relação às suas ideias, geralmente ideias de nações grandiosas. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder, Dutti, no fascismo, e Führer, no nazismo. Hitler era o Führer, o líder, e o Mussolini era o Dutti. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, e também não podemos deixar de considerar na Espanha e em Portugal. Franco na Espanha e Salazar em Portugal, também regimes com inspiração fascista. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime. Resposta correta. O que é sectarismo? Você se fechar em apenas um setor, apenas uma ideia, apenas um determinado pensamento. Isso é o sectário, aquele que ele não aceita mais nenhum tipo de pensamento a não ser aquele determinado, ou fascista, ou nazista. se não fosse fascista, não fosse nazista, não era aceitável. É como hoje em dia você se fechar em uma única ideia. Meu pensamento político é esse, X, não aceito discussão com mais nenhum tipo de pensamento e não aceito a contribuição. E qual era a outra característica? Forma violenta e radical de enfrentamento. Não se enfrentava no nazismo e no fascismo, principalmente a juventude, outras ideias através do debate, da argumentação, mas sim da violência. Resposta correta, letra A. Tranquilo, galera? E agora, e agora, a gente vai para a página próxima, próxima slide, o slide anterior, aliás, o anterior é isso daí. A página 698 e 699, no tocante à leitura e escrita de história. porque aqui tem dois textos. Primeiro, próximo slide, prejuízos totais atingem 4 bilhões de dólares. O primeiro texto que a gente vai ler aqui saiu no estado de São Paulo dia 25 de outubro de 1929, falando sobre a crise. E após a leitura desse texto, vocês têm de presente quatro perguntas. É do jeito que eu gosto. Porque vocês têm que escrever. Olha a coisa linda. Eu adoro essas perguntas. Eu quero ficar de múltiplas escolhas, não. É na munheca lá, no caderno, ou no papel a mão, onde vocês serem melhor. Pode ser no caderno, não tem estresse. Mas vamos contextualizar. Esse negócio de múltiplas escolhas, você sabe que eu não gosto muito, não. De acordo com o jornal, qual foi o motivo do desastre financeiro de Wall Street? A quebra da bolsa de valores de Nova York. Havia mais gente vendendo do que gente comprando. A partir do certo momento, ninguém comprou. Quando tem mais oferta do que demanda, do que procura, os preços, ó, brrrrum. Então, como você tem sua poupança em ações de uma empresa tipo a General Motors ou a Ford, a minha ação hoje vale 100. Se ninguém comprar, ninguém procurar, aquilo ali, pro deprecia, daqui a pouco está valendo 10. Ou seja, eu perdi 90 reais. B de bola. Por que foi necessária a presença da polícia no local? Gente, imagina milhares de pessoas vendo sua poupança, que o americano não investe em poupança da mesma forma que nós investimos. O americano tem uma forma de financiar seu futuro através de ações, mesmo porque os Estados Unidos não tem uma previdência como a nossa brasileira, que paga uma aposentadoria ao término de tantos anos de trabalho. Por que, imagina, você tem hoje, por exemplo, ações da Embraer. As ações da Embraer estavam cotadas a 17, 18 reais, a menos de um ano atrás. Depois da decisão de semana passada do rompimento com a Boeing que se preparava para comprar a Embraer, as ações estão valendo hoje 6 reais. Imagina você ter uma estrutura de mil ações valendo 19, ou seja, a sua poupança ser 19 mil e de repente ela cair para mil vezes 5, 5 mil. Você perdeu 14 mil reais. Você entra em pânico total. Ou seja, foi necessária a polícia. Inclusive, tiveram suicídios. Tiveram pessoas que naquela mesma hora pulavam dos prédios em Nova York se matando. Não foi de 19 para 5. Estou citando o caso da Embraer. No caso de Wall Street foi de 19 para 0, literalmente. Zero. letra C. Depois de observar a data da fotografia e o que ela mostra, responda. Que relação pode se estabelecer entre a foto e o conteúdo que acabou de vir? Essa fotografia aqui mostra multidão. Sempre que a gente observa a presença de multidão, é preciso tomar cuidado. Multidões são descontroláveis. Então, vocês estão totalmente livres para responder essas quatro questões, inclusive. Eu estou colocando a minha posição. Não quer dizer que seja a melhor e mais completa. eu, de forma bem democrática, inclusive, incentivo que vocês apresentem e opinem de acordo com as suas ideias. Qual a relação que se estabelece entre o conteúdo do texto e a foto? A foto mostra uma multidão. Qual o conteúdo do texto? A crise, a quebra da Bolsa de Nova York, que levou a um prejuízo de 4 bilhões de dólares na época, quase 100 anos atrás. Imaginem 4 bilhões de dólares há 100 anos atrás quando seria isso hoje. Nós falaremos de trilhão de dólar, ou trilhões. O que é a relação? É de uma multidão assustada, uma multidão extremamente preocupada e já entrando em processo de pânico, pois está vendo toda a sua reserva financeira, literalmente, virá nada. zerar, virá pó. Leta D. Na notícia, os técnicos do Tesouro estadunidense afirmam que a situação da Bolsa de Nova York constitui simplesmente uma reação técnica, não se devendo a um declínio real das condições de negócio. Essa afirmação é procedente? Vocês vão ter que dizer sim ou não. E justifiquem? Aí sim, opinião. no dia 24, quando teve o estouro da Bolsa, as primeiras vozes tentaram apaziguar, tentaram tranquilizar, tentaram acalmar, utilizando muito termo técnico, que é muito comum nessa hora. Quando as pessoas querem enganar, querem mentir, querem difamar, querem até distorcer, utilizam uma riqueza técnica, dizendo que não era um declínio real. Mentira, foi um declínio real, ou um declínio total. Quando a ação que custava 100 caiu para 5, aquilo é um declínio real, ela caiu e ela não vai voltar. Você pode ter situações na Bolsa em que a ação cai, depois sobe, cai, sobe. Por exemplo, por exemplo, ações em janeiro de 2020, por exemplo, da Petrobras, estão caindo em função dessa crise que a gente está vivendo, do coronavírus. Mas a gente sabe que daqui a X meses, daqui a um ano, essas ações tendem a subir quando o mercado tiver a sua reativação, essa melhoria e o consumo de petróleo ambiental. Então, não é um declínio real, é um declínio momentâneo, é um declínio em função de uma crise. Ali não, em 1929 foi real. Porque, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, em 1929, nos Estados Unidos, mais de mil bancos fecharam, faliram. Não são mil agências, são mil bancos. Imagina uma crise de magnitude no Brasil em que mil bancos como Santander fechassem. Os maiorais, Pradeus, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, sobreviveram, mas os bancos menores quebraram. Não que Santander não seja um banco pequeno. Então, a afirmação é procedente? Não, não é. Porque houve um declínio real. E sendo que, inclusive, várias ações sumiram, porque as empresas faliram. E sua poupança virou um pedaço de papel que não servia para mais nada. Aí você vai para onde? Para a fila da sopa para não morrer de fome. Tranquilo? E para fechar, a gente vai para o próximo texto, na página 699, em que a gente conversa, dialoga com fascismo e juventude. Olha ela aí, ó. Fascismo e juventude. Tem uma fotografia ali de jovens fascistas desfilando pela Rua de Roma em 1935. E aí, vamos para aquelas perguntinhas maravilhosas, né, gente? Vamos começar com... Deixa eu ver o próximo slide. Ah, joia, joia, joia. O autor do texto se refere a dois estados específicos. Quais são esses estados? Basicamente, ele faz uma leitura aqui do estado propriamente dito e as crianças. As crianças. O estado como a gente se constitui e as crianças. Pegar e ter todo um trabalho principalmente de propaganda, de comunicação e de doutrinação. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, na Alemanha, eu vou sair um pouquinho do fascismo, você rezava um Pai Nosso que em vez de você citar Deus ou Jesus, você citava o Führer. Então, numa aula, imagina, Führer Nosso que estás no poder. imagina a loucura. Não é Deus nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o verso poder, seja feita a vossa sabedoria. Olha a loucura. Isso era uma doutrinação maciça. Imagina uma aula dada para os alunos aqui debaixo do Fundamental 1, que desde crianças de 5, 6 anos de idade eu tivesse uma visão de que eles são um Estado e todos nós somos um outro Estado. Que é claro que vai ter um tipo de propaganda, um tipo de doutrinação, um tipo de controle. Terrível, né? Vocês não fazem ideia. Letra B. Qual a política desses Estados em relação à juventude? Eu já adiantei, porque a B dialoga um pouco com a letra A. Gente, tanto o fascismo quanto o nazismo e já vou adiantando o estalinismo, observam como a juventude aquilo que vai te dar garantia de um futuro de longo prazo e que você vai se manter no poder indefinidamente. Porque a criança de hoje ou o jovem de amanhã é o adulto daqui a pouco. E se ele desde pequeno ele sofre aquela lavagem cerebral de acreditar que você é Deus, daqui a 30 anos você vai estar com poder. Ninguém vai te criticar, ninguém vai te contestar. Então, essa era a política em relação à juventude. Preparar hoje para doutrinar para sempre. E por que que a Itália, na letra C, agora vamos falar da Itália, pregava a necessidade da construção de um novo homem, de uma nova mulher? Lembrou da mulher, né? Até que enfim, né? Que seriam simultaneamente lutadores e súbditos obedientes. Porque Mussolini queria que o jovem que está ali embaixo no segundo ano do ensino fundamental 2, fundamental 1, perdão, ele daqui a 30 anos não fosse um adulto como o Ricardo Ferro é hoje. Ele quer construir um novo homem, quer construir uma nova mulher. O Ricardo Ferro hoje, assim como todo grupo da sala de aula de vocês, jovens na faixa dos seus 15, 14 anos até 17, tem uma forma de pensar, de criticar, de entender, de discutir o mundo diferente da criançada de 5, 6 anos. É óbvio, evidente, óbvio, tem que discutir isso. O que que o Mussolini quer? Através de um amplo trabalho de propaganda, de doutrinação, fazer com que essas crianças, quando tiverem a idade de vocês, não sejam como vocês, críticos, pensadores, iluministas, homens e mulheres da razão. Ele quer que, na verdade, existam grupos totalmente doutrinados e obedientes. Letra D. Opa, interpreta. Interpreta. Eu vou interpretar, mas eu, então, não vai, não interpretem vocês aí, hein? O que Hitler quer dizer, como não devolveram os jovens, aqueles que criam barreiras de classe e de status. O que ele queria dizer com isso? Uma crítica ao mundo que ele entendia que era degenerado. A partir do momento em que ele só enxerga uma única via, um único caminho para os jovens, por que não falar toda sociedade alemã ou todo estado alemão, a via do nazismo, do nazismo. Então, a partir do momento que ele não quer que os jovens criem barreiras de classe, que todos os jovens sejam o quê? Absolutamente, fielmente, doutrinadamente nazistas e sem status. ele pregava uma igualdade. Tanto que o nome do partido era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele pregava uma igualdade, uma sociedade sem classes, desde que fossem todos arianos, superiores, racistas e etc. Então, não tinha status. Somos todos iguais. Qual é a nossa igualdade? a adoração ao Führer, seguindo de forma absolutamente cega e doutrinada. E o que você pode concluir sobre o nazismo com base na sua política para a juventude? O nazismo criou, eu falei para vocês, o ministério, o ministério da propaganda, e ele também criou o ministério da juventude. A via a Jünger, Jünger Deutsch, foge agora um pouco a terminologia alemã, a Jünger Deutschlands Werk, ou a juventude hitlerista. Então, ele criou uma política de prática de esportos, de prática de estudos, de prática cultural, voltada à ideia de uma raça superior. Sendo que essa política era a seguinte, nós somos jovens alemães, nós somos nazistas, nós somos superiores, e em nós é dado o direito de não nos igualarmos socialmente e termos o mesmo estátulo dos inferiores, podendo, inclusive, eliminá-los. Ou seja, essas cinco perguntas, elas resumem um pensamento que tanto nazistas, quanto fascistas estalinistas, estalinistas, ditatoriais, todos eles têm. O trabalho pesado tem que ser com a juventude, com a infância, porque ali eu modelo um grupo que daqui a 10, 15 anos vai estar absolutamente fiel aos meus mandamentos. joia! E agora, no próximo slide, eu apresento para vocês uma base de onde eu pego essas questões, eu não vou trabalhar muito questões, eu trabalho em história em foco, um aplicativo que tem suas questões de história, e ali eu pego questões onde eu trabalho, óbvio, de nazismo, fascismo, tudo mais. Volto falando um pouquinho, fugindo um pouquinho, mas eu passei para vocês um livro, Escravidão, do Laurentino Gomes, espero que vocês tenham lido, estejam lendo, aliás, porque escravidão é um assunto recorrente em vestibulares, ah, mas eu vi isso ano passado, isso é material do segundo ano, não quer dizer nada isso, porque no terceiro ano tem, terceiro ano faz Enem e faz Máfrica e é assunto do segundo, e escravidão é super recorrente. E a plataforma Arsim, desenvolvida aqui pela consultoria que está nos dando esse suporte, também é onde eu retiro o material. Joga, galera, e olha o próximo slide aí. Valeu, de coração, esse nosso primeiro contato, a inteira disposição naqueles outros canais que nós temos, além desse daqui, fiquem à vontade para qualquer necessidade, porque mesmo que esse vírus enjoado, a gente não deixa a peteca cair, seja no Classroom, seja por aqui, seja no Arts, onde vocês precisarem. Valeu, galera de coração, aquele abraço, até a próxima. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.